Hum, agora tem alguém me esperando na cozinha. Ai, que mesa maravilhosa, meu Deus. A gente não sabe nem o que pegar primeiro. É tanto antepasto bom. Não é à toa que você sentiu falta dessas delícias durante suas férias, né, Prontiúlio? Ah, você acaba enjoando, né? Só comida diferente. A comida do Nordeste é uma delícia, mas a gente sente falta do nosso temperinho daqui, né? E o problema é o leite de coco, né? Se você exagerar, você já sabe, né? Dá um piripiri. Se tiver na Bahia, cuidado com o endê, com a pimenta. É muito bom, mas nós que somos paulistas, quando chega lá, né, que é já no primeiro dia arrebentar a boca do balão, né? O organismo não está acostumado. Aí acaba com as férias. Teve muita gente que eu vi que no primeiro dia já acabou tudo. Piririna certa, jura? Não, porque já chega, já bebe que nem um louco e come comida forte. É a combinação explosiva. Eu já vi gente, aí ficou até gente internada. Foi pro hospital e tudo. Foi, é. Ai, que horror, gente. É, exagera, né? Então, por isso que quando for pro Nordeste... A gente vê de tudo nas férias, né? Aprende um pouco mais. Aprende, é. Aprende muito. Aprende muito. Vamos fazer um tomatinho recheado, Frantiuri? Vamos lá. Dá pra variar o recheio, né? Dá, dá pra fazer um monte de tipo. Eu não vou fazer aqui, mas pode fazer gente que não come carne, né, vegetariana. Pode fazer só com brócolis e requeijão. Com ricota. Com ricota. É gostoso, né? É que eu ia fazer de ricota, mas na verdade o brasileiro, ele não tem costume de comer ricota. Não tem muito. Não tem muito. Não tem. Eu percebo que a gente faz canelone e assim, vai, enquanto eu vendo 10 quilos de presunto com queijo ou só queijo, vende um de ricota. As pessoas acham que ricota é pra quem tá fazendo regime. É, não tem gosto. Mas é tão saboroso. É saboroso. Você temperar. Dependendo do que você faz, a consistência é ótima. Sempre passou ricota na minha frente, eu compro. É, tem que temperar legal, né? Você temperando bem, pronto. Já fica maravilhoso. Bom, eu vou passar os ingredientes então, tá? Pra fazer esse tomatinho recheado. Hum, com recheio de pernil, né? Delícia. Ó, você vai precisar de 6 tomates. Molho branco. Um brócolis. Bacon a gosto. E parmesão, também a gosto. Aí, tem uma outra sugestão de recheio, se der tempo, a gente faz aqui, que é pernil desfiado, requeijão, azeitonas verdes e mussarela. Você vai ver, com poucos ingredientes, você faz uma delícia dessa? Faz e fica um espetáculo, Regina. Ah, imagino. Aí, vamos fazer, porque ó, aqui é o seguinte, já deixei o fogo um pouquinho ligado. Tá, vontade. Aqui ó, o que que a gente faz? Vamos fritar o bacon. Eu só vou mostrar, e eu já trouxe frito, né? Porque senão não dá tempo. Demora um pouquinho. O bacon demora, né? Se mais pedacinhos são maiorzinhos, demora um pouquinho. É, então demora mais e às vezes não tem tempo, né? Uhum. Então, aqui o que que eu faço? Aqui eu frito o bacon. Tá. Aí eu retiro, coloco, tiro o óleo, né? Que sai do bacon. Eu não coloquei azeite, coloquei nada. É, foi direto pra panela. Exatamente. Aí, aqui ó, tô mostrando. Gente, que cheiro é esse, que delícia. Faz de conta que fritou. Tá. Então, vamos mandar aqui, ó. Aí tá aqui o bacon. Já pulou o passo. Não, porque aí, senão não dá tempo, né? Olha que rápido, preenção. Ó, aí o bacon já, tá vendo, pessoal? O bacon já tá frito, ó. Entendeu? O bacon já tá frito. Tá. Vamos colocar aqui. Agora só vai dar aquela esquentadinha nele. Quanto tempo leva o bacon pra esse processo até ele ficar assim? Demora mais ou menos uns 10, 12 minutos. Ah, demora um pouquinho. É, então daí é pra não prejudicar o, né, o restante do... Tá bom. Então, ó, o bacon. Aí vamos colocar o brócolis. O brócolis. Esse brócolis já tá cozido, né? Tá. Você cozinhou, já cortou, né? Cozinhei, já cortei, piquei. Tá. Né? É um maço inteiro. É um maço. Aí depende de quanto você vai fazer. Quanto tomatinho, né? Molho. E agora o molho. Eu já trouxe... Aqui o molho a gente já fez diversas vezes aqui o molho branco, né? Então... Então o maço seria pra seis tomates, como você sugeriu na receita. É isso? Um brócolis dá pra essa quantidade de tomates? Ou não? Dá. Ele sobra. Sobra um pouquinho? Aqui, na verdade, eu fiz a... Eu trago sempre a mais, né? Então, você pode usar meio brócolis e dá pra seis tomates tranquilos. Dá pra seis tomates tranquilos. Tá bom. Aí aqui, ó. Só deixar mexer. Nossa, mas eu já gostei disso aí. Eu vou colocar em cima do macarrão. Não, então, mas eu faço... Já tá maravilhoso isso. Eu faço uma massa, Regina, que esse molho é como eu gosto. É assim? É como eu gosto? É assim, né? Isso, é. Que delícia. Eu faço uma massa assim. Aí eu falei, nossa, eu vou fazer o tomate recheado com esse molho. Nossa, a próxima vez que eu for lá... Mas ficou muito gostoso. Tem o como eu gosto no rodízio, senhor? Tem, tem, tem. Então, acho que aquele dia deve ter passado na hora que eu já tava daquele jeito. Não aguentava mais. É, provavelmente. Então, a gente faz a lasanha de pão italiano com esse molho. A gente faz o capelete com esse molho. Várias, mas você pode fazer qualquer massa. Ah, eu acho que na lasanha eu comi. Você comeu de pão italiano. Mas acho que não me apresentaram com esse nome. É, que delícia. É só, é porque... É piada interna? Não, não é que é piada interna. É que como eu criei, como eu gosto, né? Eu falo assim, é o jeito que eu gosto. Aí os garçons talvez não gostem, né? É, de repente eles não querem apresentar assim, né? Porque não é a preferida deles. Aí eles falam, né? Com brócolis e bacon, eles devem ter falado. É, mas eu me lembro de uma lasanha muito saborosa com pão. É de pão italiano, né? É, nossa. A gente fez aqui... Ai, é bom, gente. É bom. É bom até mandar parar. Aqui vamos deixar... Tá bem fraquinho, é assim mesmo? É, aqui é só dar uma... É aqui, ó. Só pra reduzir um pouco... Eu vou desligar esse aqui de cima, que é dessa aqui. Não, esse aqui nós vamos fazer... Ah, você vai usar? Vamos fazer o de... Olha, eu quero me meter. A panela tá vazia, eu quero desligar. Se dá tempo, então vamos fazer esse aqui, de pernil. O de pernil? Ah, então vamos. Ó o de pernil, que legalzinho, ó. Fica muito bom. Pode ficar tranquilo, hoje o diretor tá distribuindo tempo. Tá? É. Ah, então vamos com calma. Tempo e saúde ele tá distribuindo. Então vamos com calma, agora vamos com calma. Eu pensei que tava apertado, ora. Tô tranquilo. Ó, esse pernil, pessoal, é aquele pernil que a gente já fez, aquele pernil de ciado, a gente fez no Natal. Tá. Já tem a receita, vocês entram no site do programa Mulheres? Ah, tem lá, verdade. Tem lá, entendeu? Esse pernil aqui é assado no vinho. Nossa, com esse molhinho, hein? É, fica demais, você vai ver. Molhadinho. Aí eu peguei o requeijão. Ficou bonitinho, até com o formato do copo. É, porque faz só que fura, ele sai inteiro, né? Gostei. Aí aqui eu coloco o requeijão. Aí a azeitona. Tá. Azeitona. Já vai tudo pra panela. Tudo, aí mistura bem. E o queijo fica por último? Não, o queijo a gente vai rechear. Ah, é uma tampinha. A gente vai rechear o... Não, isso, exatamente. Vai por cima do tomate. Por cima do tomate. Frantiu, eu tô sabendo de uma história sua com o Silvio Rezende. Uma proposta que fizeram aqui pro Mulheres. Mas é lógico que eu não posso falar o que que é. E foi aceita. É isso que eu queria saber. Eu já falo antes. Você aceitou mesmo isso? Eu não tenho medo de nada. Já tá apostado com o Silvio. Já tá... Nós já apostamos. O Silvio é muito meu amigo. O Silvio já aceitou também? Não sei. Ele não falou. Ele, inclusive, esses dias ele não tá respondendo. Eu não sei o que tá acontecendo com o Silvio. O Silvio tá assistindo agora. Ele tá assistindo. E o diretor acabou de me dizer que ele já aceitou. Você não atendeu meu telefone, falou que tava na piscina. Você tá mentindo pra mim? Você vai... Você jura que ele fez isso? É. Ah, tá na piscina, Frantiu. Ah, que conversa é essa? Sai da piscina um pouco aí. Enxuga a mão, enxuga a orelha. Pronto. Tá com medo de perder o telefone? Não, mas porque eu falei pra ele da aposta, né? Então nós vamos ver. Eu vou e eu vou fazer igual. Eu quero ver se ele vai. Nossa, eu não vou tá aqui, gente. Que situação. Mas eu preciso ver isso. Você vai ver. Você vai ver. Esse bobeal, eu fico até aqui. Pra ficar aqui pessoalmente. Vê de ver de lado de lado, eu fico aqui. O pessoal vai ficar admirado. Vai ficar admirado. Ó, essa aí vai ser de arrebentar mesmo. Essa vai ser legal. É só pra você em casa ficar um pouquinho curioso. Tanto quanto você tá curioso pra saber o que tem na caixa de hoje. Aliás, eu já falei que acertaram? Já acertaram, gente? Acertaram a caixa já? Já acertaram? Rápido assim? Foi durante o intervalo. Voltou do intervalo e eu acabei esquecendo de comentar. Mas beleza, vale pela brincadeira. Vambora. Acertaram a caixa misteriosa. E a produção tá fazendo contato com a pessoa que acertou, né? O objeto. Foi uma dica só, Frantíuri, que o pessoal já acertou? É, eu não vi a dica porque tava muito cheio aqui. Você não viu a dica? Eu não vi a dica. Peraí, deixa eu te falar então. Pode ser de plástico ou de ferro? Plástico ou ferro? Metal, é. Algum metal, não precisa ser ferro. De plástico ou de metal. De metal. E eu acho até que de repente alguém pode ter feito isso de tecido também em algum momento. Sei. Mas, fato é que eu já vi de plástico e de metal. E a gente deu tantas outras dicas depois, né? Hã? Não. A mímica da mão. Não, mas eu... O que que é coisa? Tô andando na mesa. Gente, que susto. A mesa não tem calça, Frantíuri. Aqui, o que aconteceu? Peraí, vamos arrumar aqui, ó. Pronto, nivelou. Ah, tem rodinha agora. O negócio tá tudo chique também, né? Mas o problema não é ter rodinha. É ter rodinha e não ter calça. Só ter travas, não. Como é que faz? Negócio chique é fogo, né? Olha a tia lá. Foi você, né, tia, que destravou o negócio, né? Gente, que susto. Isso é pra viagem. É delivery, já vai, ó. É microflor da tia. Ela falou que é pra fazer comida pra viagem. Isso é delivery, já vai, ó. Isso que é chefe em sua casa, ele já chega. Já vai com fogão, né? Já entra com tudo, ó. Ah, meu Deus do céu. E aí, tá pronto aí? Tá pronto. Olha aí que delícia, é fácil, né? Aqui, ó, é o seguinte, minha Jane, ó. Como é que você prepara o seu negócio? Na verdade, ó, esse aqui tem que reduzir mais o molho, entendeu? Então eu deixo mais ou menos uns 20, 25 minutos. Tá. Até ficar assim, ó. Ah, ele fica mais grossinho, com bem menos caldo, né? Exatamente. Se não, aí ele vai ficar muito, né? É. Na hora que você cortar, não vai ficar legal. O de pernil é mais rápido? O de pernil já tá... Porque é só derreter o requeijão. Só derreter o requeijão. Misturar e pronto. Já tá pronto. Tá, posso desligar o de pernil? Pode. Esse outro aqui vai ferver mais um pouquinho, tá bom. Aí o tomate, ele lava bem, né? Você vai usar essa panelinha aqui? Não, não há necessidade, não. E como é que você prepara o tomate? Então, o tomate é simples, né? Eu lavei bem ele. Ó, vocês perceberam que eu não coloquei sal, né? Porque o parmesão tem muito sal, entendeu? O bacon tem muito sal. É verdade. Então eu não coloquei sal. Eu não coloco sal. Não precisa. Eu acho que não fica legal. E no tomate também você não põe? Não põe. Tá. Então corta uma tampinha. Corta uma tampinha. E tira a semente. Tira a semente. Tá. Faz aquele buraquinho. É. Né? Precisa dar uma fervida no tomate? Não, não. Cru. Ele vai cru. Porque ele vai pro forno, né? Ele vai pro forno. Ele vai ficar molinho. Ó, aqui, Regina, eu tirei, eu já deixei uns abertos aqui, ó. Entendeu? Aí aqui, ó. Você escolhe uns maiorzinhos que fica mais legal, né? Que você já, né, pra... Você come um tomate e já dá aquela... Dá, aquela segurada boa. Dá uma segurada até. Dá pra esperar o prato principal. O prato principal. Precisa tirar uma tampinha do fundo pra ele ficar em pézinho na forma? Então... Ah, ó. Esqueci de falar isso, né? Ainda bem que você me lembrou. Você faz um cortinho pequenininho no fundo. Só pra ele ter... Pra ele ficar... Ó. Isso. Entendeu? Tá bom. Olha que legal. Tá certo. Então, enquanto você recheia, agora você só vai colocar o recheio dentro, né? É. Tem algum segredo? Não, não. O segredo é só rechear bem, colocar a mussarela e o parmesão em forno. Que eu coloquei dois com o recheio de pernil e dois com o... como eu gosto. Nossa, eu tô com água na boca. Você vai ver que gostoso fica, ó. Como eu gosto de todos. Você vai gostar, né? Como eu gosto dos dois sabores. Ó, aí eu tô colocando a mussarela por baixo. E depois vamos colocar o parmesão. Hum. Tá com água na boca também, Kátia? A Kátia da Macena já tá aqui, daqui a pouco a gente vai falar de sexo na menopausa, hein? Você não vai perder esse bate-papo. E aí já tá salivando igual a gente aqui, né? Ó, gente. Você coloca a primeira mussarela, depois... Primeira mussarela, é. Porque ele gratina, fica mais legalzinho. Tá. Ó. E forno? Forno, 180 graus, mais ou menos... Você fica vendo. Deu uma coradinha, tá bom. Hum. Tem gente que come ele assim, ó. Coloca azeite e come. Que nem uma salada. Uma saladinha. Fica muito legal. O tomate cru fica bom também, né? Fica muito legal. Mas... E aqui tá o nosso pronto. Ai, Elisa. Elisa. Pode chegar mais, Elisa. Vem pra cá, Elisa. Vem aqui dar uma olhada nisso. Você tem que ver essa cena agora, do que você vai degustar comigo. Agora, aqui eu fiz um negocinho legal. Olha isso, Elisa. Presta atenção. Eu não perguntei pra você se você gosta de cozinhar, né? Eu tô... Eu gosto. Você gosta? Eu comecei a aprender, no final do ano passado, a fazer cursos. Ah, que legal. Que bacana. Isso é ótimo. E você costuma pegar as receitas aqui do Mulheres também? Acabei de pedir pro Tutu até pra eu levar de recordação as que você usou aqui. Ah, que legal. As fichinhas. As fichinhas. Que bacana. Ai, tem tia ligando, pedindo. Quanto que foi de farinha na toque? Vem pra cá. Elas estão todas querendo saber. Tem tia sua ligando? Tem tia aqui pedindo assim. Ai, eu quero saber quanto que foi de farinha na toque e tal. Ela mandou um beijo pro Frantiúlio. Ai, tá lindo. Pra nossa tia aqui. Nossa, demais. Olha o nosso prato, Elisa. Olha que pratinho legal. Gente. Eu coloquei aqui, ó, a berinjela caponata. Essa aqui já vira uma refeição. Já? Berinjela caponata. Esse é o pimentão grelhado que eu faço lá na padoca. E a berinjela napolitana. Nossa, assim... E aí os tomatinhos, pão italiano. Vamos lá. Vai, Elisa. Vamos, Elisa. Isso aqui tá um negócio de louco. Ai, que pratão. Bom, pena que a gente não tem todo o tempo que a gente gostaria pra comer o prato todo, né? E você está fazendo pra quem? Pra tia? É, vou deixar aqui, ó. Oi, teu. Não, eu não vou comer que eu já... Não? Eu tô até... Você já se alimentou? Já, já comi lá na cozinha. Ô, tia, vem cá. Ah, não perca. Gente, aproveita que você tá aqui, tia. Vamos papar com a gente. Nossa, agora a gente tem que ser. Quer se eu tá aqui, tia? Tem que vir. Por favor, Francisco. Que lindo. Tia, mas é franchule, tia. Eu falei pra você. Que graça, viu? Você fez tomate e veio com o tomatinho na cabecinha. É, eu sempre ando com o tomate na cabeça, né? Seu amor, viu? Quando não é um tomate, é um alface. Ou é vermelho ou é verde. Aproveita, porque a mama falou pra mim agora há pouco que você só come quando vem aqui. Ah, é. Então é melhor aproveitar e sentar aqui, né, mama? Obrigada. Né? Que fácil, hein? É só quando você vem aqui. É, esse pessoal tá ficando. Aí faz isso, né? Peraí, então vamos tirar. Olha aqui, olha aqui. Que alba boa, viu? Delicente. Olha, eu não quero atrapalhar, viu? Não, eu não atrapalho nunca. A gente sempre abre mais espaço na mesa. Olha, tia. Eu acho tão aprazível aqui o programa. De saber qual começar, né? É gostoso, muito gostoso aqui. Ah, eu sei que eu tinha que começar pelo antepasto. Eu tinha que começar pelo antepasto, mas eu acho que eu vou de tomar. É. Eu posso? Ô, mama. Vem pra cá também, mama. Senta aqui, mama. É que a gente não pode fazer um pração desse pra mama. Eu faço questão. A mama, agora, que ela ficou magrinha, ela não se junta com nós, viu? Eu junto. Tanto me junto que vou pegar um aqui, ó. Olha, mas que delícia, hein? Pega assim, mama. Esse pode, né? Com o brilhinho lá. Claro, tá já assado. Não, que eu digo esse pode pra ela, por causa do rindinho e tal. Ah, sim, sim. Que é tomatinho, é light. Inclusive, eu até vou mandar uns pra mama aí, que foi assim. Foi? Não é bom esse acompanhamento? Fica um pratinho bonito, né? Bem legal. Delicioso, bem. Maravilhoso. Gostoso, né, Elisa? Esse aqui passo tá demais, né? Eu tô no de brócolis aqui. Você tá no de brócolis? Eu não sou nada por brócolis. Nós é de casa, não imagina que é tão gostoso, né? Não, a gente fica pensando, né? E é tudo de verdade, você viu, né? Isso que é bacanudo, né? Quentinho, de verdade. Quentinho, você viu? Feito na hora, né? No capricho. É, que é plástico. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui na mesa. Deixa eu já falar do resultado da caixa, misteriosa? Vamos lá na caixa? Vamos lá, mamãe. Onde tá a caneta? É uma ganhadora, tá? É uma ganhadora. A mamãe foi atrás da chave, já pra abrir. Arthur, cadê a chave? É uma ganhadora. Ela vai vir na segunda-feira, diretor? Ela veio na segunda-feira, confirmado. Ela é daqui de São Paulo, então, né? Mogi das Cruzes. Tá lá, tá perto de você, né? Ai, tô vizinha. A mamãe tá abrindo pra gente mostrar o que era. A dica que a gente deu. Pode ser de plástico, pode ser de metal. Ela se chama Lígia Maria de Brito, de Mogi das Cruzes. 51 anos. Cadê a Lígia? Vamos ver? A gente vai ter só a mensagem dela. Põe na tela pra gente ver. Cadê? Será que é um martelo? Não, não é martelo. Cadê? Ah lá. Ela respondeu um porta-cápsulas e acertou. Muito bem, parabéns, Lígia. Eu acho que a pessoa vai descobrir uma coisa dessa. Não é uma loucura, Frantilho? Eu acho que o pessoal tem visão raio-x. É pior que ampulha. É pior que ampulha, é pior. Eu acho que o pessoal tem visão raio-x, né? Gente, mas nem eu que sou uma senhora, tomo remédio à torta, direito, chutei porta-cápsula. É plástico imitando metal. Que imita metal, né? Tem vários formatos, normalmente é pequenininho, né? No meu tempo usava pra pôr rapé. É? Olha, que amor. Ah, é o rapé. Rapé. É verdade. A mama é chique demais, né? Ela tem história pra pôr. Ah, mas rapé é coisa só de homem. Mulher é dificilmente usar. É verdade. Não, mas usava muito pra, né? Pra descongestionar. Isso, é. Comprar pra não te enviar é raro, né? Mas comprava na paga. Segunda-feira tem mais Brincadeira da Caixa, tá, gente? O Regiano, deixa eu te falar uma coisa. Fala. Vou mandar um abraço pro Cristiano Henrique. É. É aquele que eu te contei que é o buca roxa. Sabe quem toma cinco garrafas de vinho por dia? Que a boca fica toda roxa. E agora ele parou de tomar vinho e falou, entrou no Muay Thai. Aí o professor... Fez o quê? No Muay Thai. Meu, que medo. Aí entrou no Muay Thai. Ele é baixinho assim. Aquela pancadaria. É, aquele que faz aquela luta, né? É, então. Aí o professor no primeiro dia já deu um muro e já falou que vai voltar de novo pro vinho. Porque já que é pra ficar com a boca roxa, fica de vinho, né? Não de pancada, não é verdade? Ela levou uma só. Já falou, ah, não, vamos tomar vinho. Não é possível. Já que é pra ficar com a boca roxa, eu falo de vinho. Esperta, seu amigo, né? É lógico, pra ficar roxo, né? Ué, pelo menos ele fica sentado com a boca sem sentir dor, né? Pô, no primeiro dia ele já, eu sei o que, pôs a luva, puf, pô. Já rapanhou. Vou comprar a Juli. E eu das 80 garrafinho. Ah, eu vou contar então pra vocês já. Eu vou ter por cima. Um japonês, o Terugo, até manda o pessoal lá de Maragogi, nossa, sucesso total. É, ele falou assim pra mim, Franchuli, eu vou fazer uma plantação aqui, ó, do lado aqui da mesa, entendeu? Daquela cervejinha, que é verde, né? A garrafa que eu não posso falar o nome. E ele fez uma plantação de 80 garrafinhos, das 8 da manhã às 9 da noite. E ele misturava um pouquinho com caipirinha pra não ficar bêbado e comia. Eu nunca vi comer igual, Regiane, e beber igual. Pra não ficar, né? Pra não ficar. Tudo palmeirense, ó, palmeirense pra caramba. Palmeirense, nossa, só deu nóis. Gente, você já pensou? E ele não fica bêbado? O que foram essas férias? Era usina, usina. Não é possível. É uma usina. Eu falei pra ele, o japonês, você tem uma usina. Eu tenho que estar em coma com essa quantidade. Não, e ele, tudo possível. É, pelo amor de Deus. Não, mas ele não... Nem a voz muda. Que loucura. Nem a voz muda. Agora me conta se o André ficou famoso aquele dia que ele entrou no ar. O André, só sacando la foto. Quero sacar la foto com o André. Ele habla só castelhano. O André que segura a forma quente, sem chá de luba. É, o haitiano, né? É, o haitiano. E ele tem vergonha de sacar la foto. Expressionante a coisa que ele faz. Mas aí me mandaram agora, Regiane, não sei se você recebeu um vídeo de uma mulher que pega assim, uma amiga minha no Facebook. Uma senhora que frita. Frita assim e vira assim no óleo quente. Você já viu esse vídeo? Você viu, mama? No Facebook me mandaram isso aí. Eu não vi. Ela pega assim, vamos supor, vai um filé. Ela põe no óleo assim e vira assim, ó, com a mão. Me marca nesse vídeo, eu não vi não, quero ver. Ela pega umas roupinhas e faz assim, ó. Gente, é uma pena ter que encerrar esse papo. Porque a mesa tá uma delícia, tá, Elisa? Ai, meu Deus. Eu adoro. Eu mando a ver, gente, fica à vontade. Ó, pra fazer contato com... Ah, deixa eu falar uma última coisa, Regiane. Hoje é o dia do nhoque da sorte. Ah, é? Outra vez. Ô, sete nhoque cada um, pelo amor de Deus. Dia 29, não é? Dia 29, é. Eu comi, sete nhoque. Não posso colocar meu gafo aqui, depois eu como. Ó, tem que pôr uma nota de dinheiro embaixo. Tem que pôr um real embaixo. Olha, eu tenho uma nota que eu recebi, eu vou ver se tem uma nota falsa que eu vou ter para a Regiane. Ah, é? Se dá essa, você faz isso. Não, eu recebi uma nota falsa, eu tenho que devolver para a polícia. Então, ó, põe embaixo do prato aí, come sete nhoque. Atribuíram quem quer dinheiro. Não, você põe, mas me devolve dinheiro, é lógico. Lógico que eu devolvo. É cada uma. Mas me dava de cinquenta, me dava de cinquenta. Não, mas de cinquenta não tem. É a única que eu tenho. Três, um, zero, cinco, trinta e dois, quinze. Eu tenho que fazer assim, você não é um papo que não acaba. Três, um, zero, cinco, trinta e dois, quinze. É sete nhoque cada um, ó. Sete. Padaria, quatorze de julho. É. Ai, que parado. E, ó, conta, ó, quando a Regiane levanta cinco, o negócio tá bom. É o negócio, é porque não, porque tá sério. Ó, é Franchule, quatorze. É porque tá sério aqui no meu vídeo. Eu te sigo lá, meu filho. A gente tem mais bate-papo, tem a Kátia daqui a pouco. Querido, obrigado. Obrigada. Gente, que delícia. Fiquem à vontade para comer o que quiser. Ó, coisa boa, gente. Tem que ver se só conversar. Mas não dá vontade de levantar de uma mesa dessa. Fala sério.